Chegamos por aqui, pessoal, aí na entrada a gente, assim, por onde a gente tacionou, foi ali pra trás, a gente passa por um monte de lanchonete fofinha, eu acho que essa aqui deve ser a parte de trás da légua, a gente vai entrar, acho que não é pela porta principal, só que a gente colocou no estacionamento ali, e olha só, aí aqui já dá pra ver que tem a parte do aquário ali na frente, e tem até bastante gente, viu? Então, hoje é segunda-feira, a gente pensou que não ia ter muita gente, mas ainda não são nem 10 horas, que é a hora que o parque abre, mas já tem bastante gente. Ah, e essa aqui é a parte, gente, é a entrada principal, olha aí, que legal, filha! Gente, olha a quantidade de gente aqui na entrada! Uau, eu! E o YouTube feito de Lego, filha! Olha só, gente! Olha um tanto de passinha! O relógio quebrado! Olha só, gente, que legal! Olha ali, a princesa em cima do dragão! Que legal! Gente, tudo feito de Lego mesmo, olha quantas pecinhas! Nossa! Nossa! Que legal! aqui no meio Já vai começar Já vai começar Quem será que vai chegar primeiro? Eu tô de moto Você tá de quem? Você tá de quem? Que animal é esse? É, eu tô de moto Eu vou chegar rápido Passarinho Aqui, gente Fabrico uma pecinha de Lego Recém saída da máquina E eles dão de lembrancinha Para as crianças Pelo menos eu vi isso em um vídeo Eu espero que realmente seja assim Eu já falei pra Yumi Que era, então Ela tá ansiosa esperando É de Lego É de Lego É de Lego Quem vai fabricar Lego, Yumi? Gente, olha aqui a fábrica A fábrica do Lego A matéria-prima ali As máquinas Você tá fazendo, Yumi? Olha, gente Olha, gente Daqui tá saindo as peças Que eles vão ganhar As peças recém-produzidas Olha isso Cada um vai ganhar Uma pecinha dessa Olha Aqui tem a pessoa da inspeção O famoso Kenza, né? E essa é a máquina Olha só Que legal Olha, Yumi Essa peça aí Que você vai ganhar Vai já cair uma amarelinha aí Tá vendo? É, olha aí Essa aqui você vai ganhar Pega uma só, Yumi Escolhe Pega uma, vai lá Ah, é o mesmo desenho, né? Olha só Cada um tem direito A pegar uma É tudo igual, Yumi Mostra pra mamãe aqui O que você pegou Que lindo Vamos aqui, ó Olha só, Yumi Ah, é pra comprar, eu acho É pra você comprar As pecinhas, olha Ah, acho que não 3 mil, olha só Um pote desse 3 mil E você escolhe as peças de Lego Que pode Que vai querer Olha, e no final da fábrica Tem essa lojinha de lembrancinhas De estojo Olha só Ah, isso é uma maquininha? De que que é? Ah, de personalizar, será? Não sei Vamos ver É Eu acho que esse aqui é tipo Aquela xícara Aqueles dos parques que é a xícara Que fica rodando Tem pouca gente A gente vai logo aqui Uau Agora a gente vai rodar Bastante aí Tá quente, Yumi? Tá sim Muito quente Nossa, ninguém aguenta Ficar muito tempo aqui Muito quente Ih, eu acho que a Yumi Não vai poder entrar nesse Ela já não tem 100 centímetros E o mínimo é 100 Vamos ver se vai passar A Yumi Estica a filha Na hora de mexer Ah, não pode Ai, ai, ai Não pode, meu Deus A gente veio no teatrinho agora Bem na hora, né, Yumi? A gente nem pegou fila Quer eu ganhar aí? Nossa, deu uma refrescada Ai, a panela E aí E aí Ah, não. Ah, não. Estão dando tchau agora Restaurante, como não podia faltar as comidinhas na porta, olha Mas é de Lego Uau, U, olha Se molhou todo Ai, é bom que é refrescante, gente, nesse calor Vai jogar água em você, agora Aqui, Uau Deixa o independente ali, querendo colocar o cinto sozinho Ai, eu quero Tá bom aí? Tá melhor, né? Oi, amor Oi, amor Isso, isso é muito bom Não tem nada Ih, não tem nada Vamos ver Não tem nada Obrigada Boa 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 que corajosa hein meu Deus que menina corajosa você gostou gente a menina quis ir de novo uau bem vazio do carrinho aperta olha gente aqui apareceu no engraçado a cara do Leandro nossa olha só o mini mundo do lego e um castelo todo feito de lego ai que legal o gato tá pegando ele né o que será que você faz tem que procurar aperta com força será que ativou ali o caminhão deixa a mãe ver não sei qual que é ali o urso ali ó subindo no prédio descendo você viu tem que procurar gente até os detalhes olha o tamaninho disso as panelinhas oi aperta esse ai o que que faz esse é do gato ó aqui ó o pet shop ó é o pet shop é o pet shop é o pet de café é legal né uu oi 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 olha eu dá pra ver tudo filha uau olha o mini mundo ali ó lá embaixo a gente tava vai vendo a gente já foi a gente já foi ali no carrinho olha a piscina olha a parte de piscina dá pra gente ir lá né a montanha russa iu olha dá pra ir naquela montanha russa uau que legal a Yumi já colocou a roupinha dela de banho e agora a gente vai começar os brinquedos que são de água olha gente a gente não imaginava que tinha que se molhar tanto assim olha como que eu tô ensopada olha a Yumi a Yumi tá de roupa gente não a gente não vai com roupa própria gente a gente tá todo molhado agora a gente tá aqui na fila esperando a vez pra gente ir no no secador gente a gente pensava que esse brinquedo a única coisa que se molhava era assim ó nas crianças atirando com a arminha mas ali naquela cachoeira a gente levou um banho ficou ensopado tá tchau 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 O que é? O que é? E aí está! E aí? 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 E aí?